Vai chamar Janelas Beleza Presente que chegou Entrou na minha vida Pra não sair mais Em mim pra sempre viverá Teus desenhos, tuas paisagens Tuas caras, tuas frases São de tudo o melhor que já vi Sendo mais que a razão Valem mais tuas mãos Adiante me fazem seguir E olha só quanto tempo passou Teu sorriso não mudou Pardo o teu lugar em mim Te asseguro então Nada será então És o que me faz viver Meu coração Meu coração Meu coração Desعة Eu estou volvendo Agora Eu estou volvendo Estar ých conteúdo ni